Oi pessoal, quero mostrar para vocês algumas plantas que eu tenho aqui que deram flores agora. Olha só, essa aqui é a camélia. Ela tem das cores branca, vermelha e rosa. Para quem não conhece, olha só, que linda! E a camélia tem um perfume maravilhoso. Ela é de origem da Coreia do Japão e ela se adapta muito bem aqui ao nosso clima temperado do Brasil. Só que o problema é que tem muitas coxonilhas, olha, e pulgões nas plantas e formigas. Só que eu pesquisei e achei uma fórmula para fazer caseira, para acabar com essas formigas, coxonilhas e pulgões que dá nas folhas, olha. Tem muitas dicas de colocar o fumo, né, fumo em corda, né, no álcool com cravo, deixar de molho tantos dias e borrifar também nas folhas. Aí eu achei também uma que é uma dica legal, que é de fazer lozner e o arruda. Ferver as folhas e coar a água e colocar em um litro de água e borrifar nas folhas onde tem essas pragas também, né. Eu acho que pelo fato de ter o cheiro forte, afasta essas pragas das plantas. Eu acho que deve servir para todas as plantas também. Eu vou fazer isso. Ó, tem muita nas folhas, ó. E aqui eu também tenho essa aqui que dá uma flor azulzinha, que eu não sei o nome. Que tem essa aqui que se alastra muito aqui também, que dá uma flor azulzinha. E essa camélia é muito linda, muito linda e perfumada. Tem essa aqui também que é maravilhosa, essa flor. Não sei o nome dela ainda, ainda vou pesquisar o nome dela, gente. Ela se alastra, muito linda. E também essa aqui, ó, gente. Que é a novidade para mim, que abriu. Essa dama da noite, olha que linda. Eu postei uma foto dela lá no Instagram, quando ela abriu. Dizem que ela só abre à noite, mas eu não sei. Ontem à noite eu olhei e não estava nada aberto ainda. E eu tirei a foto, era de dia, de manhã. E agora que eu peguei ela para filmar, olha só. E ela tem várias cores também. Tem essa cor, né? Que para mim é uma raridade que eu nunca tinha visto. Eu já vi a branca que eu tenho ali também, que a folha é diferente da branca. A folha é mais, não tem esse trabalhado aqui na folha, ela é reta, né? E essa cor aqui, que ela é um rosa com branca por dentro, né? E a outra tem uma rosa também, totalmente rosa e a outra branca. Que eu conheço essas três espécies. Essa é a dama da noite, muito linda também. O gerânio também está bonito, olha, está florido. Aqui essa rosa, também que eu acho linda, está aberta. E essa pau está linda, essa minha orquídea também abriu, muito linda. Aqui meu pé de hortência também, está florida agora, olha. Eu tinha podado ela toda, gente. Vocês viram aí o vídeo que eu podei. E ela está cheia agora, olha só. Aqui tem essa betúnia, também que nasceu aqui, junto nesse vaso. Junto aqui com essa minha flor de cera. E eu comprei sementes, achando que era betúnia, olha ali. Samiei as sementes, achando que era, mas não são. Só dá essa flor aqui, que agora ela fechou. Mas que ela se alastra. Eu comprei achando que era betúnia, não é. Parece que ela é flor da noite o nome dela. Diferente da betúnia, né? E aqui na frente o meu jardim, com as roseiras, estão assim. Algumas estão em flor, algumas já secaram as flores. Olha essa daqui do vaso, da frente. Está cheinha a rosa. Amarela. Essa aqui está bem linda. Olha, eu ainda quero comprar uma que eu não tenho, que é uma rosa mesclada, bem linda. Ali nos cactos. Olá, minha floreira lá na frente. Esse pé de rosa, que lindo. Esse aqui é outro pé daquele lá de trás, que se alastrou lá, coloquei ali. A minha caixa de suculenta está cheia. Olha. Olha. Até mais, gente. Beijos. Beijos.